Meu nome é Beto e irei contar uma história que aconteceu há 8 anos atrás, naquele tempo fazia pouco tempo que eu havia acabado de me separar da minha esposa e meu filho chamado Lucas havia acabado de completar seus 12 anos, eu decidi que era hora de levá-lo para uma aventura ao ar livre, nós dois sempre fomos apaixonados pela natureza, então escolhemos um hotel fazenda com uma área de camping nas proximidades, a fazenda prometiu uma experiência autêntica com trilhas, pesca e um contato direto com os animais, chegamos em uma manhã ensolarada e fomos recebidos calorosamente pelo dono da fazenda, o senhor Alfredo, ele era um homem de meia idade, com cabelos já grisalhos e um olhar enigmático, ele nos mostrou a área de camping que ficava a uma curta caminhada da sede principal, o Lucas estava empolgado com a ideia de dormir sob as estrelas e montamos nossa barraca rapidamente, as primeiras noites foram tranquilas, passamos os dias explorando a fazenda, pescando no lago e fazendo trilhas pelas matas ao redor, mas na terceira noite, no entanto, algo estranho começou a acontecer, eu acordei no meio da madrugada, e pela pequena abertura da barraca, vi o senhor Alfredo saindo da sede a pé, ele parecia muito cauteloso, olhando para todos os lados, antes de desaparecer na escuridão, eu achei curioso, mas atribuí aquilo a alguma rotina pessoal dele, e voltei a dormir, na segunda noite, fomos surpreendidos por um rugido aterrorizante, vindo da floresta, uma criatura colossal, havia atacado a fazenda, os hóspedes e campistas, correram todos desesperados para a sede da casa, buscando refúgio, conseguimos trancar as portas e janelas, e passamos o resto da noite em vigília, ouvindo os sons aterrorizantes, que a criatura fazia lá fora, No dia seguinte, o senhor Alfredo agiu como se nada tivesse acontecido, ele nos tranquilizou, dizendo que provavelmente, era algum animal selvagem, que havia se aproximado demais, mas naquela mesma noite, novamente, eu vi o Alfredo sair furtivamente, mas desta vez, ele percebeu que eu estava observando, nossos olhares se cruzaram por um instante, e senti um frio percorrer a minha espinha, na manhã seguinte, decidi que era hora de ir embora, algo estava muito errado naquele lugar, fui até o carro, mas para meu espanto, tudo, todos os quatro pneus estavam furados, e uma sensação de pânico tomou conta de mim, eu voltei à sede com o máximo de calma que pude reunir, informei ao senhor Alfredo, sobre os pneus, ele me lançou um olhar que misturava curiosidade, e algo que parecia uma ameaça, não se preocupe, vou providenciar alguém para consertar isso, disse ele com um sorriso forçado, o Lucas estava cada vez mais inquieto, e eu também, naquela noite, mantive o Lucas perto de mim o tempo todo, enquanto todos se preparavam para dormir, comecei a escutar passos se aproximando de nossa barraca, eu abri um pequeno rasgo na lona, e vi o Alfredo novamente saindo na escuridão, mas desta vez, ele estava mudado, seus olhos brilhavam de uma maneira sobrenatural, eu decidi segui-lo, deixando o Lucas na barraca, com uma desculpa rápida, fui cuidadoso, mantendo distância suficiente para não ser notado, eu segui até uma clareira profunda na floresta, onde começou uma transformação, instantaneamente, o Alfredo se tornou um lobisomem, uma criatura monstruosa e poderosa, minha mente disparou, eu precisava proteger meu filho, e sair dali o mais rápido possível, corri de volta à barraca, peguei o Lucas e fui para a sede da fazenda, agora, eu precisava planejar a nossa fuga, quando o sol finalmente nasceu, convenci alguns dos outros campistas, a nos ajudar com um carro, porém, o Alfredo estava sempre por perto, observando cada movimento meu, foi então que percebi, ele não nos deixaria sair, estávamos presos ali, com um lobisomem que agora sabia, que seu segredo havia sido descoberto, minha única esperança era conseguir ajuda de fora, mas a fazenda era isolada demais, para qualquer sinal de celular, pelo menos naquele tempo, foi então que, após uma distração do Alfredo, eu peguei o Lucas, e saímos correndo por uma trilha, onde eu já havia conhecido, e sabia que ela daria em uma estrada, com a graça do bom Deus, conseguimos achar um carro na estrada que nos deu carona até a cidade, eu só voltei lá no dia seguinte, com um guincho, não queria resolver o problema do meu carro naquela fazenda, não sei se o senhor Alfredo, fez mal para alguém durante aquele tempo, ou até os dias de hoje, na verdade, nunca mais voltei naquele lugar, e não sei sequer se aquilo ainda funciona como um hotel fazenda, e se o Alfredo está vivo ou morto, a única coisa que me interessa, é que meu filho e eu, estamos em segurança até hoje, boa noite. No ano de 1983, minha equipe de bombeiros foi chamada, para resgatar um grupo de campistas que haviam se perdido, conseguimos resgatar todos com vida, mas no final do resgate, eles relataram terem se perdido, por terem sido atacados por um animal desconhecido, era um grupo de 7 pessoas, e nenhum deles sabia descrever o que realmente era o animal que os havia atacado, disseram terem entrado em luta corporal com o mesmo, em vários pontos da floresta, e que a coisa só não matou algum deles, pois eles conseguiram ferir a besta brutalmente. No final de todo o resgate, minha equipe e eu ouvindo aqueles relatos, ficamos curiosos, e sem o conhecimento deles, resolvemos dar uma averiguada na floresta. Em alguns pontos, encontramos rastros de sangue misturado com pelos, pelos cinzentos e alguns negros, e em uma certa árvores, havia uma marca de garra, como se a criatura que os atacou fosse dar algum golpe em um deles, um deles, errou e acabou pegando na árvore. Era algo simplesmente fascinante e horripilante ao mesmo tempo, se aquilo fosse um golpe e tivesse pegado em algum ser humano, com certeza a pessoa não estaria viva. Meus companheiros e eu, apesar de termos achado vários indícios, de que realmente havia uma besta na floresta, não encontramos a tal criatura, mas tudo aquilo que vimos realmente não era comum. Se tem alguma coisa no meio daqueles matos, a coisa consegue se esconder muito bem. E realmente, só aparece para quem ela quer, como se fosse uma espécie de fantasma. Boa noite. Olá, me chamo Michael. Tenho 32 anos. E eu queria relatar que... Aconteceu em Estrasburgo, na Suíça. O ano era 2008. Comecei a acompanhar o canal há pouco tempo e resolvi enviar o meu relato. Em dezembro de 2008, eu tinha 16 anos. Eu e minha família decidimos passar o começo das férias de escola em Estrasburgo. Fomos e ficamos na casa de uma amiga de minha mãe, que tinha acabado de ter uma criança e ela queria ir junto. A ideia era ir acampar em um lago próximo, já que era inverno e estava nevando. Achamos uma boa ideia e assim foi. Chegamos, chegamos no tal lago e era absurdamente lindo. Pescamos, fizemos uma fogueira e nos divertimos muito. Só que quando o sol começou a se pôr, paramos de pescar e fomos nos aquecer, pois estava muito frio. Foi quando comecei a reparar algo estranho. Ali não tinha nenhum grilo, nenhum sapo ou qualquer outro animal que pudesse cantar no começo da noite. Um silêncio total tomava conta do lugar e aquilo não era normal, pois estávamos em uma zona rural. E quando começamos a cozinhar os peixes na fogueira, ouvimos um murro alto vindo de cima das árvores. Eu fiquei com muito medo. Meu pai disse para todos irem para o carro que estava ali próximo. Meu pai também estava com muito medo do que poderia ser aquela criatura. No caminho até o carro, a coisa urrou de novo. Só que desta vez parecia estar bem mais próxima. Por conta do chão com a neve, estava um pouco claro. E conseguimos ver a coisa. Aquilo era enorme. Era muito mais alto que eu e meu pai. A coisa chegou perto da fogueira que havíamos feito. Uma coisa horrenda. A filha da amiga da minha mãe começou a chorar. E a coisa viu onde estávamos. A coisa começou a correr em nossa direção, ao mesmo tempo em que farejava o ar e olhava para todos os lados. Era como se tivesse alguma outra coisa ali, que também estava chamando a atenção da coisa. Até que, de repente, em uma das árvores pulou uma besta semelhante à que estava correndo em nossa direção. E começou uma luta com aquela besta. Aquela era a nossa chance. Todos nós corremos direto para o carro. E conseguimos fugir dali. Nosso desespero foi tanto que fomos até uma delegacia relatar o que tinha acontecido. Mas, aparentemente, os policiais não acreditaram em nossa história e acabaram ficando quietos. Pensando ser algum outro animal comum e que achávamos ser alguma coisa sobrenatural. Mas o mais importante é que conseguimos sair de lá com vida. Todos nós. Ainda hoje, mesmo estando no Brasil, me recuso a andar sozinho a pé ou de moto em áreas rurais à noite. Pois sempre penso que algo semelhante, a qualquer momento, possa aparecer. Boa noite. 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 Olá, meu nome é Renan e essa história que vou contar não aconteceu comigo e sim com meu amigo que se chama Carlos. Certo dia, no ano de 1992, na cidade de Campinas, em um sítio fora da cidade, eu conheci o meu amigo Carlos. Naquele tempo, eu ia praticamente todos os finais de semana para o sítio do meu avô, ajudá-lo com os animais. E isso me ajudaria, pois o meu sonho naquele tempo era ser veterinário. Quando eu conheci o meu amigo Carlos, foi um dia muito triste. Tínhamos acabado de encontrar um cachorro quase morto, ainda filhote, deixado dentro de um saco de lixo. Ele estava no meio do mato. Eu estava andando a cavalo e o Carlos estava socorrendo aquele pobre animal. Cuidamos muito bem dele e após algum tempo, ele se tornou um cachorro bonito e forte. Todo final de semana que eu chegava no sítio, eu avistava o cachorro, que o batizamos de Max. Às vezes, o Carlos me chamava para ir tocar o gado junto com o Max. Certo dia, o Max sumiu e ficamos preocupados, pois ele nunca tinha feito isso. Até que, à noite, encontramos ele em um matagal. Ele estava cheirando o ar e latindo muito. Acalmamos ele e o levamos para casa. No outro dia, o Carlos me perguntou o porquê daquele comportamento do Max, pois ele nunca tinha ficado daquele jeito. Mas não encontramos respostas. Passaram-se alguns dias e um homem estranho passou na frente da porteira do sítio e o Max foi até lá latir contra aquele homem. E se não fosse eu e o Carlos ter segurado, o Max tinha atacado ele. Aquele homem estava com um ódio no rosto e disse Segurem esse cachorro ou eu vou matá-lo. Pedimos desculpas e aquele senhor foi embora. E mesmo assim demorou um pouco para o Max ficar tranquilo, pois ele estava bastante agitado e nervoso. Dali para frente, não tivemos mais paz. Pois o Max passou sempre a sumir e sempre estava naquela lata, latindo e olhando para cima querendo pegar alguma coisa. Certo dia, vimos aquele homem debruçado na porteira, olhando e rindo. Quando o Max viu aquele homem, saiu correndo para cima dele e começou a mordê-lo. Quando conseguimos tirar o Max de cima do homem, o Max havia mordido E já tinha várias pessoas em volta, dizendo que foi o cachorro quem atacou do nada. Oferecemos ajuda para levar aquele homem ao hospital e arcar com todas as despesas, mas ele não quis nem saber. Se levantou e disse que iria matar o cachorro. Aquele homem foi embora e parecia que não estava sentindo dor alguma, pois nem mancando ele estava. A partir daquele dia, fomos obrigados a prender o Max toda noite e não vimos mais aquele homem. E o Max voltou ao normal. Quando tudo parecia ter voltado ao normal, em uma sexta-feira por volta das oito da noite, meu amigo Carlos me ligou e disse que tinha novidades para me contar. Perguntou se eu poderia ir até o sítio. Rapidamente eu fui até lá, mas quando eu cheguei, o Carlos me disse que o Max sumiu e que achava que ele estava no mato novamente. Pegamos duas lanternas e fomos à procura do Max. Entramos dentro da mata. Quando estávamos no meio da mata, eu senti um arrepio nas costas. Minhas pernas começaram a tremer. Eu olhei para o Carlos e ele me disse que tinha alguma coisa errado. O Max estava latindo muito em direção a uma árvore. E foi nesse momento que sentimos um cheiro forte de carniça. E no mesmo momento, escutamos um rosnado medonho que fez com que a gente paralisasse. O Max continuava latindo até que, de repente, uma coisa monstruosa sai de trás da árvore. Aquilo estava de pé, era peludo e tinha dentes enormes. O Max foi para cima da criatura e os dois começaram a brigar. Pegamos uns pedaços de madeira no chão e começamos a bater na criatura. Mas aquilo era tão forte que parecia não fazer efeito algum. Foi nesse momento que o Carlos gritou para que começássemos a correr. Conseguimos correr enquanto o Max e aquela coisa horrenda lutavam. Quando chegamos na casa, o Carlos e eu não queríamos deixar o Max naquela situação. Embora, muito provavelmente, ele já pudesse estar morto. Pegamos a espingarda do meu avô e voltamos naquela mata. Quando chegamos até lá, a criatura estava em cima do Max, se preparando para dar o último golpe. O Carlos tomou a arma da minha mão e começou a atirar aquela coisa. A criatura caiu no chão e o Max também. Sem saber se aquela criatura estava morta ou não, pegamos o Max que percebemos que ainda estava vivo. E saímos dele o mais rápido possível. O Max chegou vivo até o sítio. Mas, infelizmente, pouco tempo depois ele acabou morrendo. No outro dia, o Carlos, eu e o meu avô, voltamos ao local onde tínhamos visto aquela coisa. Mas não havia nada lá. Não sei como, mas aquilo deve ter sobrevivido e conseguido sair dali com as próprias pernas. E isso é o que eu mais me arrependo até hoje. Não ter verificado se aquela coisa estava realmente morta. E não ter vingado a morte do Max. Se aquilo ainda está vivo ou não, eu não sei. Mas aquela coisa não foi até o sítio para tentar alguma vingança. E, obviamente, nunca mais voltamos naquela mata durante a noite. Boa noite. Olá a todos. Meu nome é Robert. Na verdade, esse é um nome fictício que vou usar aqui devido a querer manter a minha privacidade. Tenho 67 anos e sou policial militar aposentado. Por esse motivo, estou sempre armado. Também prefiro não revelar a região onde eu moro, para não correr nenhum risco de alguém me identificar através desse relato. Infelizmente, há alguns anos atrás, meu casamento acabou. E, por causa disso, vivo uma vida sozinho atualmente. Não quis me relacionar a sério novamente. Infelizmente, tenho apenas algumas aventuras por aí. Eu sou um pouco aventureiro. E, quando eu era casado, até mesmo a minha esposa me acompanhava em certas aventuras. E, como já faz um tempo que estou solteiro, ando fazendo alguma delas sozinho. Certa vez, no ano de 2017, eu resolvi acampar sozinho em uma área de camping que tem aqui perto da minha cidade. Cerca de uns 50 quilômetros. Fui para lá sozinho em minha caminhonete, com as minhas tralhas, barraca, varas de pesca, comida e bebida. Esse lugar que eu estava indo, não era um lugar onde pessoas se reuniam em grupos para acampar. Geralmente, quem vai para lá, são pessoas assim como eu, solitárias ou, no máximo, com mais um amigo. O objetivo é pescar ou caçar. E só vai para lá quem realmente gosta muito desse tipo de coisa. Pois o lugar não é cuidado por ninguém. E é bastante sujo. Quando cheguei lá, havia um sujeito em um carro sozinho. Achei que poderia ser uma companhia. Mas assim que eu cheguei, notei que ele estava arrumando suas coisas para ir embora. Eu iria ficar ali sozinho. Mal conversamos duas palavras, um com o outro nos cumprimentando. E ele logo saiu em seu carro. E eu comecei a arrumar as minhas coisas ali na beira do rio. Cheguei lá, era por volta das quatro da tarde. E quando anoiteceu, eu já estava com tudo arrumado. Escutando a minha musiquinha tranquila ali na beira do rio. E pescando, ao mesmo tempo em que preparava o meu jantar. Em um fogãozinho a gás que eu havia levado. Aquela noite ali foi normal. E fui dormir tranquilamente. No outro dia, quando acordei e tomei o meu café, fui fazer uma caminhada por aquelas bandas. No meio do caminho, notei que havia uma montanha muito bonita. E no decorrer dela, havia uma mata que estava me atraindo. Resolvi que naquela próxima noite, eu iria caçar por ali. Depois da caminhada, voltei para o acampamento. E o tempo foi passando, até que anoiteceu novamente. Eu iria começar a caça por volta das dez horas da noite. Depois de jantar. A entrada daquela montanha, ficava cerca de quinhentos metros do acampamento. Me ajeitei e comecei a minha caminhada até lá. Obviamente, eu estava com a minha arma. Não ando sem ela. Estava também com uma lanterna e uma foice para cortar possíveis galhos. Fui caminhando no meio daquela mata. E quando cheguei no alto da montanha, devia ser por volta de onze da noite. A vista lá de cima era linda. Podia se ver até a minúscula cidade, que ficava por ali perto. Fiquei um bom tempo lá em cima sentado, curtindo a brisa. Mas não tinha encontrado nenhum animal. Que eu pudesse tentar capturar ou até mesmo matar. Após ficar um tempo ali, resolvi que já era hora de descer e ir embora. Ali eu já não estava mais nem querendo encontrar algum animal. Queria chegar logo no acampamento. E ficar lá tranquilamente, bebendo uma cerveja até dormir. Quando eu estava mais ou menos na metade do caminho. Algo inesperado acontece. Eu estava com a foice na mão, metendo ela em alguns galhos. E quando cortei um galho que estava tampando o caminho que eu estava passando. Eu me deparo com um animal muito grande de costas. Aquilo era enorme e estava de pé. Assim que ele me notou, ele virou pra mim. E eu pude ver aquela cara horrenda. Meu coração quase pulou pela bota. Como tenho treinamento, já soltei a foice e saquei a minha arma atirando naquilo. Atirei, pois a cara de ódio que aquela coisa me olhava. Eu tinha certeza que aquilo iria me matar. Caso eu desse alguma chance. Quando eu atirei, aquela coisa deu um grito de arrepiar a espinha. Então eu atirei novamente. E saí correndo dali. Enquanto aquela coisa ficava lá sentindo as dores. Corri como nunca tinha corrido antes na minha vida. Até chegar na estrada. Eu já estava sem fôlego. Mas continuei correndo até chegar ao acampamento. Que estava a 500 metros dali. Eu não iria nem juntar as minhas coisas. Só queria pegar a caminhonete. E sair dali o mais rápido possível. E ainda bem. Que foi isso que eu fiz. Assim que cheguei no acampamento. E entrei na caminhonete. Quando eu virei ela em direção à estrada. Mais uma surpresa. Aquela besta estava ali. Entrando na área do acampamento. Aquela coisa estava me caçando. Sem pensar duas vezes. Arranquei com a caminhonete. E passei raspando aquele monstro. Eu não quis atropelá-lo. Eu não quis atropelá-lo. Pois ele era muito grande. E o motor da caminhonete poderia ficar comprometido. E se a caminhonete parasse. E aquela coisa não morresse. Facilmente ela poderia me matar. Raspei aquela coisa. E saí dali acelerando tudo. No dia seguinte. Telefonei para meus colegas da polícia. E alguns foram até o acampamento comigo. Chegando lá. Minhas coisas estavam todas reviradas. E algumas completamente destruídas. Mas não tinha nenhum rastro daquela criatura. Peguei o que ainda estava inteiro. E saímos dali sem fazer nenhum B.O. Nunca mais voltei naquele lugar. E nem faço ideia do porquê. Aquela criatura anda por lá. E nem o que ou quem é aquilo. Pensei na possibilidade. De ser aquele homem que estava indo embora do acampamento. Assim que eu cheguei. Mas isso. É uma coisa que eu nunca irei descobrir. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Geraldo. Tenho 62 anos. Moro no estado de Minas Gerais. E prefiro não revelar o nome da cidade. O que vou relatar aqui. Aconteceu na véspera de Natal. Do ano de 1997. Naquele tempo eu já era casado. E meus dois filhos estavam com 8 e 12 anos. Minha esposa e eu, depois que casamos, fomos morar em uma cidade relativamente grande. Com cerca de 200 mil habitantes. Mas quando éramos solteiros. Tanto ela quanto eu morávamos na roça. Pois tanto os pais dela quanto os meus eram fazendeiros. Mas os pais dela eram fazendeiros perto de uma cidade. E a fazenda dos meus pais eram em outra cidadezinha. Cerca de uns 30 quilômetros dados os pais dela. Hoje em dia, infelizmente, tanto os meus pais quanto os pais dela já são falecidos. Mas naquela época, há cerca de 21 anos atrás, eles ainda eram vivos e bem ativos. Nós ficávamos revezando. Tinha ano que passávamos o Natal com a família dela. E tinha ano que passávamos com a minha. Naquele Natal de 1997, iríamos para a fazenda dos meus sogros. Eu trabalhava como representante comercial. E trabalhava em uma Kombi. Que na verdade era da firma que eu trabalhava. Porém, ela ficava comigo em tempo integral. Inclusive, finais de semana e feriados. E tínhamos o costume de passear nela. Naquele dia, 24 de dezembro de 1997, entramos na Kombi. E partimos em direção à fazenda do meu sogro. Lembro que era uma noite de chuva. E a Kombi quase atolou perto de um matabouro. Quase chegando na fazenda. Coisa que até hoje dou graças a Deus. Por ter ficado apenas no quase. E não ter atolado. Levando em consideração. A criatura que andava naqueles matos. Quando chegamos na fazenda. Apesar da minha esposa ter seis irmãos. Estava apenas os meus sogros lá. Pois cada um dos meus cunhados. Iria passar o Natal na casa de seus sogros. Assim como eu estava fazendo. Chegamos e meus sogros já estavam com todos os preparativos. Inclusive meu sogro. Estava assando uma porca no chão. Bem em frente a casa. Ele gostava desse tipo de coisa. Inclusive. Foi o que atraiu aquela besta para perto de nós. Chegamos na fazenda. Era por volta de oito da noite. E o tempo foi passando ali. Meus filhos se divertindo dentro da casa. Minha sogra e minha esposa na cozinha. Arrumando as comidas. E meu sogro e eu na varanda. Bebendo uma cerveja. E curtindo aquela chuvinha. Que caía lá fora. Enquanto a porca estava assando no chão. A ceia na verdade. Era um pernil que minha sogra estava assando no forno. Aquela porca ali. Seria apenas para tirar gosto. Que de vez em quando meu sogro ia lá. E tirava algumas tiras de carne. O tempo continuou passando. Até que chegou a meia noite. E fomos ceiar. Hoje não temos essa formalidade. De esperar chegar a meia noite para ceiar. Mas naquela época. Tínhamos o costume de fazer isso. Na verdade. Meu sogro e eu apenas beliscamos. Pois queríamos continuar bebendo tranquilamente. Após a ceia. Depois de um tempo. Meus filhos foram dormir. E minha sogra e minha esposa. Estavam arrumando a cozinha. E meu sogro e eu. Continuamos na varanda bebendo. Em uma certa hora. Meu sogro se levantou. E foi até onde estava a porca assando. Para tirar mais algumas tiras de carne. A porca estava cerca de uns sete metros de nós assando. Em uma pequena coberta de frente a casa. Eu notei que meu sogro estava demorando para sair de lá. E quando olhei. Ele estava olhando para o meio da mata. Em direção a porteira da fazenda. Foi então que eu brinquei com ele. O que foi? Está vendo se o papai noel está chegando? E ele continuou sério olhando. E do nada. Começou a correr. E gritando para entrarmos dentro de casa. Sem entender nada. Mas vendo o desespero dele. Eu me levantei correndo. Entramos e trancamos a porta. As mulheres lá na cozinha. Já notaram aquele movimento estranho. E perguntaram o que estava acontecendo. E meu sogro só mandou eles ficarem quietas. E começou a sussurrar para mim. Tem uma besta enorme vindo para cá. Fica quieto. Ele e eu continuamos ali quietinhos. E do nada. Começamos a escutar alguma coisa chegando perto da casa. Aqueles passos realmente não eram de uma pessoa. As mulheres começaram a se aproximar. E meu sogro fez sinal para elas ficarem em silêncio. Felizmente, meus filhos já estavam dormindo. E de repente, começamos a escutar uns barulhos lá fora. Era um barulho de algum animal comendo alguma coisa. Parecia até mesmo o barulho de um dinossauro estraçalhando algum animal. Eu olhei por uma fresta da janela. E pude ver que havia uma coisa horrenda lá fora. E estava comendo a porca que estava assando no chão. Aquela coisa comeu aquela porca em questão de segundos. Após devorar aquilo, aquela besta ficou um tempo lá fora. Tentando farejar mais alguma coisa. A nossa torcida era para que ela não tentasse entrar na casa. E felizmente, não tentou. Após algum tempo, começou a se embrenhar no mato novamente. E todos nós passamos aquela noite ali, trancados dentro de casa. Não tivemos dúvidas. Foi aquela porca assando do lado de fora, que atraiu aquela coisa até a sede da fazenda. Nós não queríamos nem saber o que era aquilo. Não animamos sair à caça daquela coisa. E a partir daquela noite, nunca mais meu sogro colocou qualquer coisa assando nas madrugadas lá de fora. E graças a Deus, aquela coisa nunca mais apareceu por lá. E também dou graças a Deus pela Kombi não ter atolado quando estávamos chegando na fazenda. Pois aquela besta estava andando por ali. E fico imaginando o porquê não teve nenhum relato de ataque daquela besta naquela região. Nenhum fazendeiro relatou algum desaparecimento de animal ou algo do tipo. Será que aquela coisa fica nos matos, apenas comendo animais selvagens? Isso até hoje eu não sei. Mas nunca mais quero passar por aquilo novamente. Boa noite e um feliz natal a todos. Boa noite e um feliz natal a todos. Boa noite e um feliz natal a todos. Todos eles também não estão na moda. Ele começou a紹校ar histórias de lobisomens. E também histórias de assombrações. E sempre ficava me perguntando... se algum dia eu iria ver um obisomem de perto. Mas mal eu sabia que isso iria acontecer quando eu tivesse 28 anos de idade. Quando eu estava com essa idade, eu me casei e herdei um sítio do meu avô. Nessa época, eu ainda morava na cidade, e logo que me casei, resolvi levar minha esposa para um passeio em minha nova propriedade. Iriamos fazer um churrasco, então chamei meus amigos, que se chamava Geraldo e Pedro. Eu e o Geraldo éramos os únicos casados, e ele resolveu levar a sua esposa junto. Saímos às 4 horas da tarde no meu carro, que era uma Brasília naquela época. A noite chegou, estávamos na estrada, a uns 60 km por hora, na estrada de terra. Quando alguma coisa cruzou a estrada, era uma coisa peluda, e estava de quatro patas. Eu atropelei aquela criatura, e fez um barulho muito forte na frente do carro. Quando eu olhei no retrovisor, tinha uma criatura caída no chão, totalmente imóvel. Eu não liguei muito, pois imaginei que seria um lobo ou um cachorro. E continuamos o percurso, e aquela coisa ficou caída lá na estrada. Chegamos no sítio, por volta de umas 8h40. Aproveitei para ver se havia danificado o carro. Mas felizmente, só havia entortado um pouco o para-choque da Brasília. Mas havia ficado um pouco de sangue. Entramos na casa, e colocamos a carne para assar. Começamos a tomar cerveja, e bater papo lá na varanda. Por volta de uma hora da manhã, resolvemos ir dormir. Então guardamos a churrasqueira, e fomos cada um para seus quartos. Mais tarde, acordei com um barulho de chuva, e comecei a escutar aquele som de água caindo no telhado. Aquilo era uma delícia. Eu estava em um sítio, escutando o barulho de chuva caindo em cima do telhado. Para quem gosta desse tipo de coisa, sabe do que eu estou falando. Mas o problema, é que no meio daqueles sons de chuva, eu estava escutando alguma coisa lá fora. Parecia uma criatura andando, como se tivesse mancando. E aquele som, se aproximava cada vez mais. Até que de repente, aquele barulho parou. Eu comecei a ficar tranquilo. Pois imaginei que seria algum animal, e que não devia me preocupar. Mas de repente, o José começa a bater na porta do meu quarto, rapidamente eu me levanto e abro a porta. Quando eu abri a porta, ele começou a dizer que viu algo muito grande, passando na minha janela. Naquele mesmo instante, um oivo muito alto começou a vir do lado de fora da casa. O oivo era tão alto, que começou a tremer as paredes da casa. Em seguida, escutamos o som de alguma coisa caindo no chão. Eu falei para o José, para ficar em silêncio. E de dentro da casa, podíamos escutar uma criatura agonizando, como se estivesse sentindo dor. Eu fiquei atento a madrugada inteira. Mas de jeito nenhum, resolvemos abrir a porta e ir lá fora para ver do que se tratava. Quando o dia amanheceu, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a porta e ir checar o que poderia estar lá fora na noite anterior. O que eu vi foi de arrepiar. Havia muito sangue no chão. E logo eu me lembrei da criatura que eu havia atropelado na estrada. Eu resolvi ficar calado e não contar para ninguém o que eu estava pensando. Não queria deixá-los em pânico e até mesmo tinha medo de que eles tirassem sarro da minha cara. Por eu estar pensando que a criatura que eu havia atropelado poderia ter ido até o sítio na tentativa de uma vingança. Ficamos no sítio até por volta de umas 6 horas da tarde. Arrumamos as coisas e pegamos a estrada novamente. E eu estava preocupado, pois a noite chegou novamente com a gente naquela estrada de terra. E eu estava pensativo, tão pensativo que estava dirigindo naquela estrada em um silêncio absoluto enquanto os outros conversavam. De repente, o geraldo que estava sentado atrás coloca a mão no meu ombro e fala Eu estou vendo coisas ou tenho um lobisomem ali na frente. Quando eu olhei bem no fundo da estrada, aquela criatura estava de pé olhando para o carro. Eu não tive outra reação, a não ser acelerar novamente com tudo para cima daquela coisa. Mas desta vez não deu certo. Aquela besta passou por cima do carro e desapareceu na mata. E eu continuei acelerando em direção à cidade. Todos ali no carro ficaram em desespero, pensando no que poderia ser aquilo. Mas não poderia ser outra coisa, a não ser um lobisomem. Depois desse acontecido, eu resolvi que iria morar no sítio, mas que iria ter uma arma em casa. Hoje em dia, eu moro aqui com a minha esposa e o meu filho e também os meus dois netos. Tanto o meu filho quanto os meus netos sabem dessa história. Eles sabem que em uma certa noite, eu atropelei um lobisomem. E até hoje fico aqui com a minha arma de prontidão. Pois ainda hoje, mesmo tendo passado muitos anos, eu ainda penso que aquela criatura poderá voltar. Boa noite. Boa noite.